Que, incrivelmente, você vai olhar no exame dele e a testosterona vai estar gigantesca. Só que todos os sintomas que ele apresentou vão piorar. E agora? Isso é uma resposta paradoxal. Eu tenho um hormônio alto, mas eu tenho toda a sintomatologia do hormônio baixo. Então, você está criando uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que chama resistência periférica ao androgênio. Os caras que usam androgênio há muito tempo, eles vão ganhando uma resistência a isso. Se você treina em uma academia que tem muito barombeiro, daqueles caras que usam esteroide há muito tempo, você vai ouvir uma conversa assim. Não, bom era na minha época. Hoje tudo isso é falsificado. Eu preciso usar 10, porque o que eu fazia com 1. Isso daí não é que o esteroide que vende está falsificado só. E aí ele levantou uma resistência androgênica. E mais uma coisa. A gente estuda feedback negativo de receptor androgênio. Eu sei, eu sei. Eu sei que tem um monte de médicos... Um monte não, graças a Deus. Tem pouco médico que fala pra você que isso não existe. Que não existe feedback negativo de receptor androgênio. Gente, isso é o Gaiton, tá? Isso é a fisiologia básica do primeiro ano. Mas eu vou te explicar como é que acontece isso. Quando você aromatiza a testosterona em estradiol, o estradiol, ele codifica RNA mensageiro pra poder coordenar o que são as ações esperadas desse hormônio. E uma das ações que é esperada do estradiol é o downregulation de receptor androgênio. Então, quando existe estradiol, existe um estímulo pra diminuir a quantidade de receptor pra testosterona. Isso acontece porque o estradiol, ele codifica RNA mensageiro que vai ativar o sistema ubiquitina proteasomo pra reciclar o receptor de androgênio. Como que funciona isso? Se você não é da área de saúde, saiba que no nosso corpo, todas as reações celulares que acontecem em nível de transcrição de DNA ou comando de ação, elas acontecem porque você tem um determinado receptor que leva um determinado hormônio dentro do núcleo da célula e encaixa num determinado trecho do DNA e aí, esse conjunto de proteínas codifica uma proteína que é uma mensagem, é um comando. A gente chama essa proteína de RNA mensageiro. Uma vez que esse RNA mensageiro é produzido lá no núcleo da célula, ele é transportado até o citoplasma, ele chega no citoplasma e vai agir na organela celular alvo. Proteassomo, ribossomo, retículo plasmático, enfim, vai dar comando que precisa acontecer. E acontece que o estradiol, ele faz RNA mensageiro para a gente detonar receptor androgênico. Então, o que vai acontecer com esse cara que está fora do peso e está usando testosterona e aromatizando pra caramba? Ele vai perder gradativamente a resposta da testosterona no físico dele. E aí você vai ter essa resposta paradoxal. Você vai ter uma testosterona super alta, mas você vai ter todos os sintomas de hipogonadismo. E aí, eu vou ter o dorado do peso, e aí eu vou ter que teulas. Você vai ter que entender o risco, e você vai ter que 삼 Four usando a Dia de religião, e eu vou ter que teals2021. E aí, eu vou ter tudo a ver sua música. E aí, você vai ter criado你, e tem que teatro, e tem que ver a 번ha. E aí, eu vou ter a ver sobre a volta. E aí, eu vou ter que ver a ideia. Obrigado.